Aí pessoal, montei a ordenhadeira, ontem desmontei ela pra lavar ela, lavei os caninhos, lavei por dentro, olha aí ó, agora comecei a tirar o leite de bordo dela aí ó, olha aí ó A vaquinha que criou ontem, já desmontei ontem, tô desmontando ontem de mão, olha aí ó Olha aí ó E aí Olha aí ó Olha o pulsadorzinho que eu comprei ontem, essa pecinha aqui que eu comprei ontem, sexta-feira ó, acabei de instalar ela Desça aqui Desça aqui Desça aqui Valeu pessoalzito ó Desça aqui Desça aqui